Olá, beleza? Olha eu novamente para mais uma sequência de testes com o inversor TSM que está virando uma saga aqui no canal e eu falei na aula passada, no vídeo passado, que eu iria trazer testes com as baterias estacionárias da Freedom, porém como foi sugerido pela Isabela, ela comentou para mim o seguinte, por que não adiciona mais cargas, vamos tentando adicionar mais cargas a ele, ferro de solda, alguma coisa a mais, para ver se ele vai entrar em proteção por tensão baixa na saída AC. E é exatamente isso que eu vou fazer, vou acrescentar mais cargas, vamos ver se ele vai chegar perto dos 2.000, se vai passar um pouquinho dos 2.000 watts, vamos ver como que ele vai se comportar, mas ainda com as baterias automotivas de 150 Ah que está aqui no sistema, o mesmo set, o mesmo setup, da mesma forma. E eu ainda vou dar continuidade nesses testes com bateria estacionária, porque eu quero também descobrir se tem alguma relação pelo fato de estar utilizando bateria automotiva, pelo fato de ser um banco de baterias de 150 Ah, talvez com um banco de baterias um pouco maior a queda de tensão é menor. Então eu vou dar continuidade com esses testes aqui com o TSM, e também vou fazer testes com outros inversores, inclusive com o Must que está ali naquela parede, vou fazer mais testes do mesmo jeito com o inversor da Panda Energia Solar de 3.000 watts, vou fazer testes testes com os Grovats que estão aqui também, nesta outra parede, e com certeza absoluta você vai acompanhar e vai gostar demais desses testes. Mas você que está chegando agora deve estar se perguntando, tá, beleza, mas quem é você? Quem é esse maluco que está falando tudo isso aí? Eu sou o Eduardo Aquino, você é muito bem-vindo aqui no canal para acompanhar muito material e enriquecedor de energia solar fotovoltaica, exclusivamente off-grid. Falo de on-grid também, mas o canal é mais dedicado para off-grid, faço diversos testes, reviews e dou muitas dicas sobre esse tema. Tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante de todo o material aqui do canal, e eu convido você, junto com toda a audiência, a acompanhar mais esta bateria de testes aqui na bancada, para a gente ver como que realmente vai se comportar. Se você ainda não viu os testes anteriores, acabou de aparecer um card aqui em cima, você clicando nele, você vai ser levado para todos os outros testes e também tem um link aqui na descrição desse vídeo que vai levar você para um artigo lá no meu site com todos os testes, inclusive mostrando como que faz a alteração no TSM para que ele não entre em proteção, como foi o caso deste daqui, beleza? Vem comigo e acompanhe o vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. Vamos lá! Bom, já está tudo montadinho aqui na bancada, nem parei aqui os testes que estava fazendo, já dei início na gravação desse novo vídeo, e nós vamos iniciar aqui com o secador de cabelo já de cara, opa, não ligou, ah tá, tem que ligar aqui o disjuntor né? Bom, vamos deixar duas lâmpadas aqui, eu sempre estou esquecendo dos disjuntores, duas lâmpadas e já vamos entrar com o secador aqui, vamos colocar aqui na potência máxima, 1700 watts ali, já deu uma queda de tensão aqui, vamos acrescentar mais lâmpadas, pegamos aí a 1800 watts cravados, 100 volts, e agora eu vou acrescentar aqui um ferro de solda de 140 watts, vou acrescentar mais um ferro de solda de 40 watts aqui, vamos ver como que vai se comportar, 1892 watts, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar conseguir mais alguma carga aqui para ver se a gente vai acrescentando mais carga, para a gente ver como que realmente vai se comportar, vou desligar tudo aqui, já eu volto com você. Bom pessoal, eu encontrei aqui o seguinte, na verdade eu encontrei não, vou utilizar esse secador pequeno aqui que já estava fazendo parte dos outros testes, a única coisa que eu tenho de maior potência aqui no momento agora tá? Então vou utilizar ele aqui junto com esse secador, junto também com as lâmpadas que já estão fazendo parte aqui do nosso set, o inversor está ligado, isso repare que a ventoinha dele também ligou, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o... mostrar o barulho? Caramba! Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês ouvirem o barulho aí da ventoinha. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas dá uma olhadinha aí, não tá tão quente, a carcaça dele na parte de fora, aqui perto de onde é a segunda etapa, 35 graus, mas a ventoinha está ligada, mas isso não é um problema para a gente, tá bom? Então a gente vai dar continuidade aqui agora, vou dar continuidade aqui com vocês, ligar o disjuntor principal, vamos ligar aqui o disjuntor com as duas lâmpadas, opa, esse disjuntor aqui agora eu tive que trocar porque estava desarmando aqui, é este disjuntor aqui de 25 amperes, beleza, está aqui, duas lâmpadas aqui, beleza? Vamos colocar o secador de maior potência, 2 mil e 19 watts, chegou aí em 1.600 watts, vamos ligar agora o secador menor, 2 mil, passou um pouquinho de 2 mil, vamos acrescentar aqui mais lâmpadas, 1.992, 90, acrescentar mais lâmpadas, 2 mil e 19 watts, 96 volts, a queda é bem grande mesmo, vamos acrescentar mais uma lâmpada aqui, subiu um pouquinho, olha só, dá uma olhada aqui, 116 amperes, está drenando do banco de baterias, 116 amperes pegando do sistema, dá uma olhada aqui, fonte segurando bem, tensão aqui em cima do banco de baterias 22.91, 22.90 mais ou menos, tá? E dá uma olhada aqui, o que não me incomodou um pouco foi a forma de onda aqui, mas a gente está com muita resistência, com motores aqui, é normal que dê uma sujada na forma de onda, tá? Porém é no topo aqui dela, nada que vai interferir e atrapalhar o funcionamento como um todo. Vamos ver se a gente consegue pôr mais lâmpadas aqui, está caindo um pouco, mas beleza, passou de 2 mil watts, 93 volts, vou colocar mais uma lâmpada. Entrou em proteção, entrou em proteção, entrou em proteção, vamos ver aqui por que foi que entrou em proteção. Bom, retomando aqui, vamos ver aqui como que está a temperatura, ele entrou em proteção, mas não é por temperatura, 43, 43 graus, 43 graus aqui, vamos ligar novamente aqui, vamos ligar aqui, duas lâmpadas, ligar o secador pequeno. Secador grande, dois mil e trinta, dá um pico, logo cai, vamos acrescentando mais lâmpadas aqui. Eu acredito que ele entrou em proteção por causa de tensão baixa aqui, provavelmente deve ter baixado demais a tensão, ele acabou entrando em proteção. Mas no geral está segurando aí praticamente uns 2 mil watts tranquilo para a gente, vou colocar mais um pouquinho aqui, 22.8 volts na entrada do inversor, 119 amperes aqui, drenando do banco de baterias. E dois mil e quarenta watts de maneira contínua ali para a gente, a tensão é bem grande, aliás, a queda de tensão é bem grande, 93 volts ali contra 127 que era para ter na saída. Eu acredito também que deva ser um pouco por causa do banco de baterias que está sendo utilizado. Se a gente tiver um banco de baterias com maior capacidade, baterias estacionárias ou que seja automotiva, mas de maior capacidade, eu acredito que ele vai suportar e trabalhar perto dos 2.200 watts. E é exatamente isso que nós vamos descobrir no próximo vídeo. Deixa eu já desligar aqui agora e fazer as considerações finais aqui deste vídeo. Bom, então é isso aí, vocês puderam acompanhar que depois das alterações o inversor suportou muito, muito bem potências mais elevadas. O que mostra que sim, é um equipamento muito bacana, inclusive conversando lá com o Tom da TSM, ele indica o Márcio, o Márcio Branco, que inclusive o link do canal do Márcio vai ficar aqui embaixo, para que você possa entrar em contato com ele também se você precisar fazer manutenção do inversor. E esse inversor da TSM é super fácil de fazer manutenção, de fazer algumas alterações. E no próximo teste, no próximo vídeo, provavelmente vai ser no domingão agora, eu vou fazer testes um pouco mais... Aliás, um pouco mais pesado, não pesado da maneira como você está vendo, mas com bateria de 240Ah da Freedom, baterias estacionárias. Aí a gente vai tirar a prova realmente mesmo, se ele vai conseguir trabalhar perto dos 2200W, sem desarmar, sem entrar em proteção, e se o que está fazendo com que tenha uma queda muito grande na tensão, está relacionado diretamente com um banco de baterias, pelo fato de ser automotiva, pelo fato da capacidade do banco de baterias ser um pouco menor. Eu acredito que parte dessa queda de tensão está ligada diretamente a essa situação de baterias aqui, mas você vai descobrir junto comigo no próximo vídeo. E agora eu quero convidar você que chegou até o final deste vídeo, deixar aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando dessa saga de testes aqui, bem pesado de inversores em bancada. Claro que muitas pessoas não vão utilizar dessa maneira aqui, mas você vai ter subsídio o suficiente, você vai ter informação suficiente para saber se vale a pena comprar um inversor desse, que inversor comprar e até que ponto você consegue levar o teu inversor, independentemente se é com cargas resistivas ou se é com cargas mistas, beleza? Agora, eu vou fazer um alerta muito importante para você que chegou até o final aqui do vídeo. Tome muito cuidado com o que você vai ligar no teu inversor e certifique-se de que o teu inversor suporta esse tipo de carga que você está ligando. Do contrário, você corre o risco de queimar o teu inversor e aí pode ser complicado para você. E de maneira alguma, eu, Eduardo, ou o canal poderá ser responsabilizado caso você tome iniciativa de fazer testes como esse ou ligar algum tipo de equipamento ou eletrodoméstico mais pesado no teu inversor. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próxima dica ou testes aqui do canal. Fui!